Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues e hoje vamos brincar com esse pequeno joguinho de basquete Mas hoje é isso, deixe seu like, se inscreva no canal pra votar nesse meu canal Então, né, o objetivo desse jogo é lançar essa bolinha nessa cesta Ok, vamos lá Primeira chance, não deu certo Nossa, eu quase acertei Eu quase acertei, gente Eu quase acertei, mas eu não acertei Eu tenho que acertar pra bola cair assim, ó, na cesta Então, essa foi a segunda chance E agora vamos pra terceira chance Vamos lá, terceira chance Uh, eu quase acertei de novo Mas ok Quarta chance Vamos lá O que que eu só, eu quase acerto Eu tenho que acertar Ok Vamos pra quinta chance Alguém pode me dizer o que que raios aconteceu aqui Eu fui lançar a bola E a linha dela que ficou ali, a bola passou na cesta Não faz sentido Vamos pra sexta chance Acertei Acertei Eu acertei a bolinha dentro da cesta Então é isso Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Pra fortalecer o meu canal Então é isso Tchau Fui